Aplausos 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 Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso funcionando A igreja que insistiu nos ouvirá Eu mesmo a vida mais cara e data É que é pra ti toda satisfação Que se tem direito do que vai me enganar Eu quero ver o amor numa boa Que isso vai arragar qualquer pessoa Que se tem direito do que vai me enganar A força de vez em uma marcha Eu desde o novo começo já Cheio de fim, elegante e sincero Com a habilidade, vá sem mais do que não Hoje eu tenho um corpo Para me enganar Nem sei se sentir Não há tempo de nosso amor Para me enganar Para me enganar Eu quero ver o amor numa boa Que isso vai arragar qualquer pessoa E realizar a força Que tem uma paixão Eu desde o novo começo já Cheio de fim, elegante e sincero Com a habilidade, vá sem mais do que não Não há tempo que vai me enganar E o que é que não há? 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 A relação A relação A relação